Música Conteúdo retirado do site na telinha A Globo criou uma enquete fechada para alguns de seus telespectadores escolherem quais as novelas que gostaria de assistir na faixa de reprises ou vale a pena ver de novo Os emaios foram enviados justamente no momento em que por amor vem se sagrando como a maior audiência da década Segundo apurou a reportagem o e-mail foi enviado nesta semana para uma série de seguidores da emissora nas redes sociais e questionava quais são as novelas prediletas de cada um Como todo noveleiro de carteirinha nós sempre temos aquelas novelas que marcaram as nossas vidas não é mesmo? Que apresentam histórias do nosso cotidiano fazendo com que a gente se identifique cada vez mais com a trama e com os personagens em algum nível As novelas tem o poder de marcar momentos importantes das nossas vidas Por isso a regi teria que a Globo quer saber quais são as top 5 novelas que mais marcaram a sua vida e que você gostaria de rever não vale a pena ver de novo Vem conversar com a gente diz o comunicado O Natalinha descobriu que o e-mail foi disparado para todos os fãs da emissora que são cadastrados no site Conversa Globo que é uma espécie de fórum oficial da Globo em que os telespectadores podem discutir a programação da emissora A página é aberta para quem quiser se cadastrar e permite a participação do público Até a publicação desta reportagem o tópico já contava com 45 respostas e as novelas mais citadas haviam sido o remake de TITITI 2010 Avenida Brasil 2012 Cheias de Charme 2012 e o remake de A Viagem 1994 Vale lembrar que dessas quatro apenas as duas primeiras ainda não foram reprisadas na faixa do Vale a Pena Ver de Novo Embora a Globo tenha enviado e-mail para quem está cadastrado no site é possível responder este questionamento se cadastrando no Conversa Globo A reportagem apurou no entanto que trata-se apenas de um tópico voltado para medir o gosto dos fãs das novelas e que a emissora não pretende utilizar as respostas como o único parâmetro para a escolha da substituta de por amor O Natalinha já havia antecipado com a exclusividade que a cúpula do canal estuda a exibir novamente a América Sucesso de Glória Pérez que foi ao ar em 2005 Procurada A comunicação da Globo não respondeu até a publicação da reportagem que será atualizada caso a resposta seja enviada